Sou cansado, decidi me aposentar, Papai Noel hoje em dia não tem mais lugar. Não quero saber de um mundo que acha indecente, quem presenteia crianças mas não é parente. Não é fácil. Cada casa em que eu entrava, era alarme disparado, isso fora cerca elétrica, cachorro e guarda armado. Minha fábrica eu fechei, e a razão você imagina, mil processos de duendes e a concorrência da China. Não anda, não fala, não atira, não tem desenho na TV? Hoje eu quero que me esqueçam, vim para o Brasil, se você me achar na praia finge que não viu. Aqui eu tô numa boa, tá, teve um arrastão, mas agora tô tranquilo, só sobrou calção. Oh, 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 Feliz Natal! Feliz Natal!